Foi bom, né? Para todo mundo que gosta de futebol, sábado à tarde. É maravilhoso, cara. Essa pandemia deu uma parada. Agora, voltando normal, todo mundo vacinando. Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Para os caras que gostam de jogar bola, sábado à tarde, domingo, cedo. Então, vamos tomar a vacina e voltar bem dentro de campo aí. E a resenha voltou, né? Graças a Deus, né? Voltou. É gostoso, né? Acabar o jogo, você tomar uma com os amigos, rever. Faz tempo que não via, né? Então, é muito bom, Demir. Tá certo. Bom campeonato seu, Willian. Falou, obrigado.